Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vim testar com vocês algumas novidades. São poucas, mas são novidades aí, eu quis logo trazer esse vídeo aqui pro canal. Alguns dos produtos que tenho aqui é esse kitzinho aqui da City Girls, também tem esse blanche, olha pra isso, esse pecolo fresquinho, esse lançamento. Tem esse também, se eu não me engano, o lançamento da Pink 21, tá? O iluminador. E esse daqui eu trouxe porque no vídeo que a gente testou a outra tonalidade que é preta, a gente não testou essa nos olhos, então vou aproveitar hoje pra gente testar. E quem viu o outro vídeo, eu vou deixar até o link aqui no box de informação, a gente utilizou nos lábios e não deu muito certo. Será que vai dar certo hoje nos olhos? Bora conferir. Mas lembre-se que é muito importante que você deixe seu like pra me ajudar na divulgação e não esquece também de ir comentando durante o vídeo se você está passando por aqui agora ou se você já passou algumas outras vezes, mas ainda não se inscreveu e nem ativou o sininho, faça isso, pra que essa família possa crescer cada vez mais. E quando não estou aqui, estou lá no Instagram, primeiro link no box de informação. Vou começar usando esse blanche aqui, mas já quero avisar que eu tô com a pele selada, que eu me esqueci de deixar essa região aqui sem selar. É bom que a gente já vê se vai dar certo, tá? Então eu tô aqui com contorno e base, enfim, corretivo também, e já selei. Então minha pele tá assim, nossa que pele bonita, né? E temos esse blanche. Olha que coisa mais linda. E esse daqui é a cor 4, então, né? Tem 4 tonalidades e essa é a 4. Quando a gente abre, vem com essa proteção. E essa daqui é a cor, aparentemente, né? Na embalagem. Ah, abriu. Olha. Tem um cheirinho de... Xarope? Xaroboesa? Alguma coisa do tipo. E uma coisa, né? Será que realmente ele parece uma gelatina? Sim, gente, parece. E olha, já pigmentou aqui. Como é que eu vou aplicar? Normalmente eu gosto de pegar esse tipo de produto. Com o pincel ele tá limpo, tá? Apesar de parecer que não tá, ele tá limpo. E aí eu vou vir direto no produto, desse jeito. E vou aplicar na pele, vamos ver se vai dar certo, né? Não sei se vai dar certo, mas eu não sei. Olha, peguei aqui. E vamos ver. Tô dando batidinhas. Deixa eu pegar o espelho. Vocês percebem? Deu uma corzinha. Mas o que eu percebo é que ele constrói camada. E se eu não me engano, esse daqui é o tom mais escuro, né? Eu acredito nisso. Tô pegando mais produto, tá? Tá vendo? Ele dá um tonzinho assim. E... Até agora não abriu a base, tá? Tô pegando mais. Isso é bom porque ele não é tão pigmentado logo de primeira. Então você consegue construir camadas. E assim, caso você não goste daquele blanche, né? Bem marcado, você consegue construir, consegue utilizar o produto. Se você gosta mais de um blanche bem marcado, vai tentando construir camadas. Aqui já é uma terceira ou uma quarta, né? E olha como tá ficando. Mas eu não aconselho fazer muito, muitas vezes. Porque ele começa a ficar alguns pedacinhos, sabe? Tá vendo? Aqui é o blanche, ó. Eu vou tentar tirar aqui com o outro lado. Mas essa tonalidade aqui pra mim já está ótima. Então realmente dá certo ele, olha. Mas também você pode aplicar direto na pele. Eu não curto muito. Confesso pra você, tá? Ó. Já dá um tonzinho, ó. E primeiras impressões. Gostei. Cumpre com o que promete. Você sabe que esse tipo de produto você pode utilizar tanto nos olhos quanto nos lábios, tá? Eu só não vou aplicar aqui porque a gente tem um produto labial pra testar, né? Mas esse daqui é o blanche de Elina cor 4 da Especolos. Tá aprovado sim. Vocês podem ver, já apliquei aqui o blanche. Então vamos para o próximo passo, que é o quê? Iluminador. E esse iluminador, ele é líquido, tá? Então o que é que acontece? Eu já estava com a pele selada, né? Mas depois que eu acabar aqui, eu vou dar uma selada. Porque são produtos líquidos, cremosos. Então a gente precisa, sim, selar para ajudar na durabilidade. Esse iluminador da Pink 21 é na cor 2. Olha essa embalagem, que coisa linda. E aí quando a gente abre, ele tem esse esponjinha, né? Eu vou tirar aqui um pouco do excesso. Eu vou aplicar com ele, mas não vou espalhar com ele, tá? Botei só dois aqui, né? Só pra gente ver como é que vai ser. Aí eu peguei esse pincel. E vou dando essas batidinhas aqui. Acho que com o pincel não vai dar muito certo. Vou tentar fazer o seguinte. Vou pegar aqui com o dedo. Peguei mais, ó. Vou pegar o espelho aqui. E aí eu vou aplicar com batidinhas. Não sei se é porque eu já tô com a pele selada, que aí não deu certo com o pincel. Mas, ó. E aparentemente, não abriu. Só dá leves batidinhas, sem muita agressividade, né? Que aí dá certo, olha. E é bem bonito. Ele é um tom de champanhe. Gosto dessa tonalidade. Ó. Resolvi no outro lado, pegar aqui com o pincel. E aplicar. Bora ver. Se vai dar certo. Eu peguei muito produto, né? E aparentemente ele rende bem. Opa, desculpa. Ó. Dá pra aplicar, mas aí você... Eu não sei se ele seca, né? Aqui diz que é líquido, mas você seca. Então eu já dou essas batidinhas. Que parece que é com muita força, mas é só rapidez, sabe? E bem assim no local, pra que não corra o risco de tirar o que está por baixo. Mas assim, deu certo com o pincel desse, dessa forma, pegando direto aqui. Mas ainda preferi desse jeito que eu fiz aqui, né? Com os dedos. E assim também, de primeiras impressões, eu gostei. Gostei muito da tonalidade. E desse iluminado que é espelhado. Gosto muito, sabe? Quando parece que aquele brilho tá saindo da pele. É o caso desse iluminado aqui. Como eu disse, né? Eu vou selar logo em seguida pra dar uma maior durabilidade. Peguei aqui um pó compacto mesmo, tá? Com o pincel, vou tirar o excesso. E vou dar batidinhas desse jeito. Que aí a gente já não retira nenhum produto. Mas sela. Tá vendo? Batidinhas. Pegar mais um pouco. Esse pó compacto que eu tô usando é da Dala, tá? Na cor... Deixa eu ver qual é a cor. Cor 8. É uma tonalidade um pouquinho mais amarelada que dá certo na minha pele. Inclusive, já tem vídeo aqui de resenha da base, né? Esse daqui é o pó mais secret da Dala. Aí já tem resenha do corretivo, da base e do pó compacto. Eu deixo aqui no box de informação. Caso vocês queiram conferir depois. E olha como ficou. Vamos para os olhos, né? Eu vou utilizar esse produto nos olhos da outra vez. Eu utilizei nos lábios. Vou deixar o vídeo aqui no box de informações para vocês conferirem depois. E ele é assim, ó. Aí essa cor aqui é o Planet, né? Planeta. Que é um tom de marrom com brilhos dourados. Dourados e esverdeados, eu acho, também, às vezes. E aí eu vou fazer o seguinte. Tenho aqui um pincel limpinho. Vou pegar um pouco do produto e eu já aplico direto. Vou aplicar direto como eu fiz com o preto no outro vídeo. Vou aplicar um pouco do produto. Lembrando que a minha pálpebra, ela não está com base, não está com corretivo, tá? Ela está aqui ao natural mesmo. E aí eu venho aqui com o pincel. E vou começar a esfumar as bordas. Gente, olha o brilhinho já surgindo. Será que vocês vão conseguir ver? Eu vou começar pelas bordas. E quanto mais vocês fumam, os brilhinhos, eles aparecem, tá? Não, vocês estão vendo esse brilho, né? Que coisa linda esses brilhos. E assim, é um produto prático. Porque, ah, eu não quero demorar fazendo a maquiagem. Já tem um produto que você aplica nos olhos e já está pronta. E é uma tonalidade bonita. Se vocês não sabem, quem não assistiu o outro vídeo, espero que você assista. Esse daqui, ó. Esse daqui é o preto. Esse daqui é o Galaxy. Então, Galaxy, nossa, ficou belíssimo. Vai lá conferir esse vídeo. E esse daqui na boca não tinha dado certo. Porque quando eu fazia assim, ó. Prequecionava os lábios. Tirava a camada do produto dos meus lábios. E aí eu pensei, e nos olhos? Será que na hora de esfumar, essa sombra, ela vai sair? Ela vai formar buracos? E não. E aí, se você tem a pálpebra oleosa, o que você pode estar fazendo? Selando, vindo depois aqui com o pó solto. E selando para garantir que vai durar um pouco mais. Mas assim, a minha experiência com a outra tonalidade, a Black, que é a Galaxy, na verdade, né? Foi muito boa. Eu não tive dificuldade, não. Não abriu. Enquanto eu estive com ela, eu fiquei mais ou menos umas duas ou três horas. E olha. Quantidade de briga. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque tá belíssimo isso aqui. Resolvi pegar um pouco do iluminador com o dedinho. E apliquei aqui, ó. No canto interno dos olhos. Óbvio que vai dar certo, né? Vai ficar essa coisa linda. Esse pontinho de luz aqui, bem discreto. Nada muito intenso. Nada muito farol, se você não gosta. Olha. Agora vamos para esse kitzinho aqui, labial. Que vem tanto o lápis quanto o batom. Esse é da City Girls. City Girls. City Girls. É kit labial. Lápis mais batom. Eu não sei se é um batom mate, tá, gente? Eu não tô vendo aqui falar sobre isso. Mas eu acredito que seja. Ele vem assim. E tem várias tonalidades, tá? Essa tonalidade que eu peguei, eu acho que é uma das últimas, se eu não me engano. Que é a cor 6. Eu tava bem curiosa pra testar. Vamos começando aqui com o lápis. Olha. E aí eu vou começar a fazer aqui o contorno. Aparentemente, bem pigmentado. Já entregando cor. É um tom de cereja. Vermelho de cereja. Aparentemente, muito aprovado o lápis, tá? Bem pigmentado. Agora temos aqui o batom. E ele tem um aplicador tradicional de batom líquido mate. Cheirinho adocicado. Olha que linda. Olha que linda. Vocês viram, né? Que com apenas uma retirada de produto, eu consegui aplicar por todo o lábio. Olha que eu tenho um lábio. Ele é bem pigmentado. Eu tô achando que ele vai dar uma matificada, tá? Mas ainda assim, está confortável. E vou dar um tempinho aqui pra ver se ele seca. Nem demorou muito. E olha como ele já tá bem com aspecto, né? Mais mate. Mas ainda assim, ele tá muito confortável. Vamos ver se transfere. Não que ele prometa isso, mas... Não transferiu. Achei bacana. Eu não sei se essa linha tem um tom de marrom. Mas se tivesse um tom de marrom, hein? Se não tivesse, cite. Já providencia, porque eu ia amar em muitas pessoas também. Mas olha esse tom de cereja. Fiquiti também tá super aprovado. Gostei, gostei. Basicamente, o vídeo foi esse. Normalmente, quando você vê esse tipo de vídeo de testando, né? Você para-se no final do vídeo um top 3. Mas esse não vai ser o caso. Só vou relembrar aqui a vocês o que eu achei de cada produto. De cada produto. Esse daqui, que é a sombra. Amei. Super funcionou. Agora que dá pra ver, né? Os brudinhos. Coisa mais linda. Super, super. O blush também gostei. Você consegue intensificando. Mas ele não fica um tom muito, muito pigmentado. Se você gosta de muita pigmentação, tá? Esse kitzinho de lábios também está super aprovado. Muito lindo. E esse iluminador líquido aqui da Pink 21. Belíssimo. Olha pra isso. Ou só querendo descer pra disputar beleza comigo e com as outras pessoas que vão usar esse iluminador, né? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado de conferir este vídeo. Já me conta qual foi o produto que eu usei aqui hoje. Que foi seu favorito. Assim, que você ficou desejando. Ou você já tem, gosta. Enfim, me conta. Não esquece de curtir. De se inscrever. De ativar o sininho. De me acompanhar nas outras redes sociais. E também vou deixar os vídeos que eu citei aqui durante o vídeo na descrição. Tá bom? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Super cheiro. Tchau.